hoje 3 de julho festa de são tomé apóstolo e iniciamos mais um programa o salmo do dia ao celebrarmos a festa do apóstolo tomé aquele que teve a experiência de da misericórdia divina do lado transpassado da chaga de jesus ressuscitado e que faz aquela profissão de fé tão bonita meu senhor e meu deus e nesta festa de são tomé o salmo é o salmo 116 117 que nós vamos ler a primeira estrofa que diz cantai louvores ao senhor todas as gentes povos todos festejaio cantai louvores todas as gentes a festa de um apóstolo como é hoje a festa do apóstolo são tomé nos deve fazer mergulhar na catolicidade da igreja e o salmo de hoje vai nos ajudar a entender a catolicidade da igreja o que essa catolicidade é que nós temos uma só fé a fé no deus único no deus uno e trino a fé católica como nós rezamos no credo no domingo na celebração eucarística mas essa fé católica ela é uma fé que ela é vivida em várias culturas raças línguas regiões totalmente diferentes isso que significa catolicidade da igreja nós temos uma só fé e ela não se identifica com nenhuma cultura então desde o início da igreja que ela começou tendo judeus depois gregos depois romanos árabes de todas as culturas começaram a chegar todos os povos unidos a mesma fé mas com diferentes culturas e essa compreensão é muito importante para levar ao segundo passo que é o convite do salmista cantai louvores todas a gente todos os povos são chamados por meio da única fé com línguas pessoas diferentes com culturas diferentes com ritos diferentes celebrarem o nosso único deus que se revelou na pessoa de nosso senhor jesus cristo que deixou a sua igreja para nos ensinar os caminhos da vida eterna então que neste dia da festa do apóstolo tomé possamos renovar nossa fé e principalmente o nosso louvor a deus que nos uniu povos com culturas raças tão diferentes hoje é de fundamental importância compreendemos essa catolicidade onde nós vivemos no mundo com tantas divisões culturais políticas sociais econômicas o que nos une é a nossa fé no deus que enviou o seu filho o pai que enviou o seu filho jesus cristo que morreu numa cruz e ressuscitou enviou o espírito santo que nos congregam que nos congrega na mesma e única igreja católica no louvor a deus e assim concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do salmo 116 117 que diz cantai louvores ao senhor todas as agentes todos os povos todos festejai amém